Por conta do feriado desta sexta-feira, Sexta-feira Santa, muitos serviços vão ser alterados, vão ter alteração nos horários de funcionamento. Nós vamos ao vivo falar com o Carlos Daniel, porque ele tem essas informações para dizer para a gente, Carlão, o que abre e o que fecha nessa Sexta-feira Santa. Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã, meu filho. Oi, João. Bom dia para você e para toda a Paraíba ligada com a gente aqui no nosso Correio Manhã. Quinta-feira, mas quase sextou, né? Sextou para muita gente aí que vai conseguir aproveitar esse feriado nacional. Nosso caso, que amanhã acredito que estaremos de folga, mas aí quem está se organizando para aproveitar esse feriado para resolver alguma pendência no banco ou fazer uso do transporte público municipal, tem que ficar muito atento, porque como você explicou, vai ter alterações, vai ter modificações nos serviços públicos, tanto na rede municipal quanto também na estadual. Então, fique muito atento a essas informações que eu vou te explicar a partir de agora. Os shoppings, por exemplo, o Live Mall estará fechado, com exceção aí de algumas lojas que vão funcionar do meio-dia até a meia-noite. E aí, no sábado e também no domingo, o funcionamento já volta ao normal, o shopping abrindo a partir das 9 horas da manhã e seguindo até as 9 da noite e do meio-dia até as 9 da noite. Já o shopping Tambiá, ele estará fechado e funciona apenas o cinema e de acordo com os horários das sessões. No sábado e no domingo, o funcionamento já aí é normal. No sábado, as lojas funcionam das 9 horas da manhã até as 8 da noite. Já o domingo, as lojas vão abrir a partir da 1 da tarde e seguir funcionando até as 8 da noite. O shopping Sul vai estar fechado também. No sábado e domingo, dia 31, sábado dia 30 e domingo dia 31, o funcionamento é normal, ou seja, das 10 horas da manhã às 9 da noite. E aí tem aquela pausa para o almoço do meio-dia e volta o funcionamento e segue até as 8 da noite. O Mag Shopping também, aliás, o Mag Shopping estará aberto com lojas funcionando das 13 horas às 9 da noite e a praça de alimentação das 11 e meia até as 10 da noite. O sábado e o domingo, o funcionamento segue normal. No sábado, as lojas vão funcionar aí das 9 horas da manhã até as 9 da noite e a praça de alimentação das 10 horas da manhã até as 10 da noite. Já no domingo, as lojas funcionam da 1 da tarde até as 9 da noite e a praça de alimentação a partir das 11 e meia da manhã. O Manaíra e o Mangabeira Shopping estarão fechados e aí funcionam apenas o cinema a partir da 1 da tarde até as 10 da noite. No sábado e domingo, os shoppings funcionam normalmente abrindo a partir das 10 horas da manhã e seguindo até as 10 da noite. Já com relação às repartições públicas, o Ministério Público da Paraíba, desde a última quarta-feira, o MPB já está funcionando aí em regime de plantão, ou seja, a partir das 7 horas da manhã a 1 da tarde. O atendimento ao público volta ao normal, ou seja, de forma presencial e pelos canais eletrônicos só na próxima segunda-feira, dia 1º. Com relação às repartições públicas do Estado, elas estarão fechadas hoje por decreto de ponto facultativo e também amanhã, que é o feriado nacional. Funcionarão apenas os serviços essenciais. Já com relação às repartições municipais daqui de João Pessoa, estarão fechadas hoje e aí por decreto de ponto facultativo, também estará fechada amanhã. Os VLTs não haverá circulação, tá minha gente? De trens amanhã. No sábado o funcionamento é normal, ou seja, começa a funcionar a partir das 4h52 da madrugada e segue até 1h da tarde. E aos domingos, como já é de costume, não haverá operação comercial. Agora, se você tinha algo para resolver, alguma pendência para resolver nos bancos, espera, porque não vai haver atendimento presencial ao público nas agências bancárias amanhã, sexta-feira da Paixão. Com relação ao transporte público, hoje, dia 28, o quadro do transporte público não sofrerá alteração, com as 74 linhas em operação. Inclusive, você está acompanhando aí nas imagens ao vivo, aqui no Parque da Lagoa, o funcionamento dos ônibus segue normal. Já amanhã, sexta-feira e também no sábado, dia 30, por ser feriado. E devido à grande expectativa de redução do número de passageiros, a CEMOB João Pessoa, em conversa com as empresas de ônibus, definiu que estarão em operação 48 linhas, que geralmente circulam aos domingos. E aí, para dar conta dessa demanda, agentes de mobilidade estarão acompanhando toda a movimentação, e caso observada a necessidade de alguns ajustes, serão feitas, então, as devidas adequações para que ninguém sofra ainda mais com a questão do transporte coletivo. Então é isso, João. Aproveitando, antes de encerrar, para mostrar um pouquinho da movimentação aqui no Parque da Lagoa, nesse pré-feriadão nacional, o Parque da Lagoa está muito movimentado, porque, como eu disse, hoje ainda alguns setores, algumas repartições públicas e privadas funcionam normalmente, né? Alguns decidiram ali funcionar até o meio-dia, outros seguem com o horário normal, só fechando a partir da sexta-feira. Então tem aí muitos estudantes, muitos trabalhadores seguindo essa rotina normal, mas, claro, já aí com um olho, um pezinho, no feriado que vai dar para descansar. Feriado na sexta-feira, minha gente, é melhor do que o salário caindo na conta. Eu volto contigo, meu amigo. Comércio aberto, viu? Comércio aberto hoje, por isso essa movimentação tão intensa ali. Carlos Daniel, ó, só um recadinho que o Anderson pediu para te passar. Você está de folga amanhã, tá? Você falou provavelmente não, você está de folga amanhã. Ele pediu para te passar o recado, tá bom? Amanhã você não trabalha, tá? Eu também estou de folga.